Bem-vindo ao canal PR Gambiaz, galerinha, acabei de terminar o nosso sistema de iluminação aqui da nossa bancada, agora os nossos vídeos vai ficar mais claros, vamos dizer assim né Eu acabei de fazer a estrutura de cano de PVC, como vocês estão vendo, ali tem duas lâmpadas, lâmpadas de 12 a 85 volts que está ligada, olha o detalhe, direto de um painel solar de 150 watts Ou seja, eu não estou gastando com energia da concessionária e muito menos com bateria, lógico que a bateria eu vou usar somente à noite Eu vou mostrar para vocês, galerinha, sistema de iluminação, talvez dê uma ideia a vocês né, a fazer um igual a esse ou muito melhor do que esse, beleza? Então como é que funciona aqui ó, aqui é a nossa bancada, galerinha, de gambiarras, lembrando que eu tenho um outro canal, onde eu também tenho um estúdio, eu vou mostrar para vocês aqui ó Aqui tem uma janela né, que não clareia tanto assim, e aqui galerinha ó, é o meu outro estúdio ó, aqui é uma cadeira, aqui é a nossa tela verde croma aqui E aqui eu tenho duas iluminação ó, tá vendo? E ali alguns acessórios para nós fazermos as nossas palhaçadas Eu vou ligar essa lâmpada aqui, galerinha ó, elas estão ligadas direto de um painel solar ó, na verdade só tem essa ó A outra ali, por enquanto eu coloquei lá no nosso sistema de gambiarra ali ó, beleza? Aqui galerinha ó, eu vou ligar, ligado, luz funcionando direto de um painel solar de 150 watts, beleza? Aqui ó, aqui sai 20 volts galerinha, que é do painel de 150 watts, aqui ó Aí aqui eu posso ligar qualquer equipamento, por exemplo, esse aqui ó, é a nossa iluminação da nossa bancada de gambiarras Esse aqui, é a nossa iluminação aqui ó, do nosso estúdio, beleza? Agora vamos pra lá, o nosso estúdio de gambiarra né, que interessa a vocês, é esse Aqui ó, nossa bancada, minha televisão 12 volts, que dificilmente eu uso ela galerinha Porque hoje em dia as emissoras né, só passa porcaria, prefiro no YouTube mesmo Assistir o vídeo da galera para aprender alguma coisa Então vamos lá galerinha, olha isso aqui o nosso sistema, como é que funciona Fiz tudo caseiramente A estrutura aqui ó, isso aqui foi feito, olha aqui ó Eu tirei de impressora né, aqueles canos de impressora bem resistente ó Inclusive, ainda tem as duas borrachinhas Aqui tem um cano de 32 É um cano de 32 ó Aqui eu botei um interruptor de, esse interruptor de luz mesmo ó Eu vou ligar, olha isso Olha aqui galerinha ó Direto no painel solar, tá funcionando essas duas lâmpadas E aquela também ó Aqui não tem mais, eu vou botar uma aqui também Então tá aí galerinha ó, olha que top Aí aqui tem essas duas barrazinhas ó, esses furos que vocês vão ver pra aqui agora Aqui ele engata galerinha ó, por quê? Porque é pra ficar assim ó O que é que eu faço aqui pra iluminação minha bancada? Eu puxo aqui ó, olha que interessante E venho com ela Olha isso, olha a minha bancada Olha isso galerinha ó Aí o que é que eu faço? Aqui tem uma barrazinha ó, de acrílico Essa barra eu coloco em uma dessas fendas Eu escolho o local onde eu quero E tá aí Olha isso galerinha ó, como é que funciona aqui ó Olha a iluminação Só tá faltando eu colocar aquela tipo um chapéuzinho né, pra focar Focar mais a luz né Eu vou desligar aqui pra vocês como é que fica ó Olha isso ó Como fica escuro Agora eu vou ligar Vamos lá Olha isso, olha a diferença Beleza galerinha? Então como é que eu fiz aqui ó Cano de 32 Aqui eu emendei aqui Voltei para um cano de 25 Um T de 25 Aí vem um cano de 25 aqui ó De 25 dos dois lados Aí aqui eu coloquei um joelho Beleza? Agora o interessante foi aqui galerinha ó Eu peguei um cano de Aqui ó Eu peguei um cano de 32 E cortei ao meio Beleza? E fiz isso aqui Eu vou tirar aqui pra vocês verem aqui ó Isso aqui é tudo em caixa ó Olha isso Tá vendo? Aí eu coloquei um soquete E aqui ele encaixa aqui ó Ou seja, pra fazer manutenção É muito fácil né Claro que eu acho que vai ser difícil fazer Uma manutenção aqui Vou deixar assim Então tá aí galerinha ó Top, top, top ó Eu vou fechar a janela aqui Pra vocês verem E olha aqui o sol Vou mostrar aqui fora galerinha ó Esse painel Olha como é que tá o tempo ó Nublado, nublado ó E funcionando três lâmpadas Ok? Três lâmpadas Funciona até mais lâmpadas Que é oito amperes Que esse painel fornece Mas como tá nublado Ele tá fornecendo aí Mais ou menos uns três amperes Quatro Eu vou fechar aqui a janela Pra vocês verem como é que fica Fechada a janela galerinha E olha aqui a iluminação Show de bola Eu vou desligar aqui ó Olha isso Olha como é que fica Só temos essa iluminação aqui ó Uma lâmpada só E aqui Escuro e escuro Aí pra fazer os nossos vídeos né Pra mostrar pra vocês Eu faço isso Então tá aí galerinha ó Sistema top de iluminação Sem gastar Sem gastar nem um centavo né De energia da concessionária Só mesmo Com painéis solares Claro que À noite eu tenho que usar baterias E é muito fácil Eu só pegar o conector Que tá lá atrás galerinha ó Botar Na tomada de baterias E eu também uso O meu sistema aqui De iluminação em baterias Mas Nesse exato momento ó Show de bola Usando direto De um painel solar Inclusive galerinha ó Esse painel solar Que eu tenho aqui De 150 watts O que é que eu ligo ele? Iluminação Como vocês estão vendo Eu ligo uma bomba d'água nele caseira Eu ligo um triturador caseiro Um litificador caseiro Um carregador Ele serve pra carregar Uma bateria de 4 volts É um grande powerbank Nesse powerbank Eu posso ligar Um mini litificador Eu posso carregar meu celular Eu tô carregando agora Vou mostrar pra vocês Olha isso Aqui é minha bateria Que tá sendo carregada Pelo painel de 150 watts E aqui ó Ele tá carregando Esse celular ó Olha isso galerinha ó Nesse exato momento Tá carregando esse celular 74% Tô com 3 celulares Porque eu tô com 2 canais né galerinha ó Esse aqui ó De futebol E esse aqui Então galerinha Eu mostrei um pouco aqui Do meu sistema de iluminação né Vou aqui abrir a janela aqui Agora ficou mais claro ainda ó Beleza Então tá aí Se você gostou Da ideia né Se gosta dos nossos vídeos Deixa aquele like aí E até o próximo vídeo Claro Mais iluminado Valeu Forte abraço Tchau 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 Tchau